A trama de A História da Eternidade mostra a personagem Alfonsina. Ela tem 15 anos e sonha conhecer o mar. Querência já está na faixa dos 40. Das dores, já no fim da vida, recebe o neto após um passado turbulento. No sertão, compartilham o sobrenome e muitos sentimentos amam e desejam ardentemente. O que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar, esquecer, amar e mal amar? Amar, desamar, amar? Abra essa porta. Deixa o meu amor entrar para tomar conta de tu, criatura. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.